Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje. Sentem, relaxem e aproveitem o que nós esperamos que seja uma incrível competição pela Polyposition. Vendo alguns carros atacarem as curvas de alta velocidade, me ocorreu que essa pode ser uma das pistas mais difíceis para preparar um carro. O que você escolheria? Dar preferência à velocidade máxima em detrimento da aderência ou buscar maximizar o desempenho nas curvas? É fácil deixar seu carro rápido nas retas. Basta remover toda a pressão aerodinâmica. Mas em uma pista como essa, não se pode abrir mão da aderência dianteira que a pressão aerodinâmica proporciona. Dito isso, não faz sentido reforçar o desempenho nas curvas e acabar mais lento do que todos nas retas. A derrota é certa. A derrota é certa. O que é isso? O que é isso?